Está no ar, mais um Antenados na Geral, glorificando a Deus pelo dia que Ele fez, glorificando muito a Deus por você existir, por você estar aí, que Deus te abençoe e te guarde, te preserve, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que te dê a paz, reino de Deus é paz, então que Deus te dê paz nesse dia agradável que Ele fez. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre espiritualidade pós-moderna. Para participar do programa de hoje, me ajudar aqui na contribuição, convido ele, que é pastor bacharel em teologia pela Faculdade Metodista e pastor ajudante na Igreja Presbiteriana no Rio da Prata, Bangu, Alexandre Vitaliano. Bem-vindo, Antenados na Geral. Boa tarde, é um prazer estar aqui e que o gracioso Deus nos ilumine, para que nós possamos poder dar uma resposta consistente, mediante a tantas dúvidas desse tema tão pertinente que é a espiritualidade pós-moderna. Muito bem, e para participar comigo também, contribuindo aqui com a soma desse assunto tão pertinente, espiritualidade pós-moderna, eu convido ele, que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, é teólogo e músico, meu amigo, Teo Corteiro. Bem-vindo, Antenados. Prazer sempre estar com você aqui, Pabão. Vai ser com certeza uma conversa muito boa. Eu já estou aqui com minha barba pós-moderna aqui. Não, eu estou brincando, mas graças a Deus o Senhor tem nos permitido aí falar sobre coisas tão bacanas aqui, né, que podem acrescentar tanto para a Igreja do Brasil. Então que o Senhor nos ajude mais uma vez hoje aí a contribuir, né, para a glória do reino. Para participar também ele que é pastor da Igreja Batista em Parada de Lucas, bacharel em Teologia e Direito e também Filosofia, Jorge Olegano. Bem-vindo, Antenados na Geral. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, espero contribuir aprendendo com vocês. Muito bem, então vamos lá para a abordagem de hoje falando sobre espiritualidade pós-moderna. O dinamismo da informação, do conhecimento e das correntes ideológicas que permeiam a sociedade hoje hoje tem afetado as nossas espiritualidades quanto cristãos. Quando ouvimos canções antigas e as comparamos com as canções cristãs atuais, percebemos um vazio. E a partir desse vazio, a necessidade de ver e se conectar com Deus em saber quem Ele é. Diferente das canções antigas que, por se saber quem Deus é, o exaltavam em seus atributos. Talvez a necessidade do agora gerou um vazio existencial quanto à nossa espiritualidade. O que tem moldado a nossa conduta de fé. Vamos falar um pouquinho então sobre espiritualidade pós-moderna. Pastores, o que vocês entendem como espiritualidade pós-moderna? Vocês acham que o pós-modernismo, vocês acham que a liquidez dos valores, que uma das características do pós-modernismo é essa, né? É a relativização de muitos valores. O absoluto que nós cristãos cremos como Jesus, como chave hermenêutica, como verdade, como absoluta verdade para nós, hoje parece que a pós-modernidade, veio o iluminismo, veio o relativismo todo, parece que colocando em xeque um pouco da verdade absoluta que nós cremos que é Jesus. Isso está influenciando a igreja? Você acha que tem membros que estão caminhando para o liberalismo, caminhando para o relativismo em relação à verdade que é Jesus? Olha aí, quem começa? Vamos lá. Eu gostei do exemplo que você leu no início da questão musical. Por um lado, eu vejo isso como verdade. Já que eu sou músico, eu falo de música. Já que dentro da cultura musical da igreja, eu percebo um esvaziamento doutrinário dentro das composições mais modernas da igreja de forma geral. Mas eu também vejo um anseio da nova geração de conseguir contextualizar e falar com essa geração que não tem igreja, que não conhece Jesus Cristo, que nunca ouviu falar do evangelho. Então, existe um anseio, por um lado, genuíno, de como o Schaeffer sempre falava, fazer aquela ponte, chegar até a pessoa, de repente, falar uma linguagem parecida e trazer aquela pessoa. E, por outro lado, dentro dos cultos, um esvaziamento doutrinário, que tem muito a ver com essa questão da liquidez, sim. Então, eu acho que a coisa precisa ser muito bem orientada pela liderança das igrejas. Eu vejo, por exemplo, que a necessidade de resgate de valores, o púlpito das igrejas de forma geral, ele perdeu, ele está mais ansioso por fazer promessas que saciam a sede do coração humano por respostas imediatas ao invés das promessas que o próprio Deus faz nas Escrituras. Domingo, eu falava sobre isso lá na igreja, sobre essa troca, essa diferenciação da pregação moderna. Hoje, você vê pessoas pregando o sucesso, por exemplo. O sucesso, ele virou, cara, é uma enxurrada de gente vendendo sucesso a qualquer custo na rede social. Você abre o Instagram, abre o Facebook, você abre qualquer mídia social dessa, você vai ver o cara vendendo o seguinte, olha, eu tenho sucesso, eu quero te mostrar como ter o sucesso que eu tive. E isso encontra, cara, um abrigo, uma coisa assim no coração humano muito violenta. A galera quer, né? E a galera tem sede disso. Então, as igrejas, elas pegaram esse barco, pegaram esse bonde, e elas estão prometendo todo tipo de coisa que a pessoa vai falar. Se você vier, você vai ser profundamente abençoado no seu casamento, você vai ser... E Cristo não prometeu exatamente isso. Ele deixou uma coisa certa. No mundo, vocês terão aflições. Então, a aflição é certa no mundo. Agora, o restante pode acontecer. Pode acontecer. O que o Del estava falando aqui sobre resgate de valores. E isso é fundamental para o dia de hoje. E o legal é que o valor não é o valor ideológico. É valor de vida, valor de verdade. Porque o Evangelho é subversivo. A gente tem essa caráter, essa veia revolucionária que parece que perdeu também um pouquinho. Você vai ver ali, nos Evangelhos, você vê que João foi para a ilha de Pátimos porque ele estava com uma política subversiva. Ele estava pregando Jesus como rei. E aí estava indo de contra o César, que é considerado rei na época César. E por essa defesa, dessa verdade, ele sofreu dano. Será que precisamos também sofrer danos nos dias de hoje? As pessoas, como o Uriel falou, é muita promessa. Ninguém quer sofrer o dano da verdade. As pessoas querem prometer coisas que não existem. Colocar a palavra na boca de Deus que Deus não falou. Fazer promessa de prosperidade, promessa de vitória, quando na verdade a gente tem que ser mais revolucionário, pregando o Evangelho que muda a vida, não o Evangelho ideológico. E a verdadeira espiritualidade tem tudo a ver com isso. O Del falou com muita propriedade sobre essa questão do sucesso. A espiritualidade hoje, ela não é medida mais pela sua comunhão íntima com Deus. Ela é medida pelo seu bem-estar. Perfeito. Entendeu? Agora, isso não vem de agora. Você está bem e está abençoado. Não, e por que espiritualidade hoje não é só um tema que ocorre dentro dos círculos cristãos? Todas as religiões hoje falam de espiritualidade, porque espiritualidade tem a ver na comunhão ou no relacionamento entre a divindade e o ser humano. No nosso caso, a espiritualidade cristã tem a ver no relacionamento de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, com o ser humano. E isso se dá através da busca da comunhão. O que acontece hoje é que, em cima daquilo que o Del falou também, nós perdemos isso. Quando nós olhávamos para o cristianismo antigo, todo bom teólogo, ele era também uma pessoa que tinha uma íntima comunhão com Deus, uma íntima piedade com Deus. Está entendendo? Então, a teologia não era desassociada da sua vida, da sua vida sendo transformada pelo Senhor. E o que aconteceu? O que aconteceu é que, depois da reforma protestante, passou a surgir o teólogo profissional, aonde bastava ele ter o conhecimento teológico. E esse conhecimento teológico não precisava vir associado com a sua vida devocional com Deus. E isso se rompeu até os dias atuais. Então, o que eu acho que tem que haver hoje, e aí eu não falo só no âmbito da teologia, eu falo isso no âmbito das nossas igrejas. Eu falo o seguinte, conhecimento, ele é muito bom, mas sem oração, fica um discurso meio vazio. Por outro lado, se você tiver só a sua comunhão sem o conhecimento, você também não consegue acompanhar a veracidade que o mundo vai se transformando. Você falou de liquidez, Zygmunt Bauman fala sobre, foi o sociólogo que mais bateu no mundo líquido, é um mundo que não tem valores abstratos. Aliás, valores concretos, perdão. Tudo é abstrato, tudo é relativo. E isso influenciou também na espiritualidade, porque a própria espiritualidade, no decorrer do tempo, ela vem sofrendo alterações devido às alterações que vem sofrendo o mundo. Se você pega o mundo moderno, o mundo moderno é um mundo que ele surge e com seu surgimento há uma passagem do mundo antigo, do sistema feudal, para o mundo novo, capitalismo e burguesia. Mas esse mundo novo não era gerado pelo capitalismo e pela burguesia. Esse mundo novo era gerado porque ser moderno naquela época era estar antenado, andar junto com as novas descobertas científicas, andar junto com os novos pensamentos que vinham sendo permeados no mundo, principalmente na Europa naquela época. E um dos pensamentos que mais se fortaleceu naquela época foi a questão do homem não depender mais de Deus para gerir a sua vida, para gerir o mundo. Então você troca o teocentrismo pelo antropocentrismo. Não é que Deus não tinha mais espaço na vida do ser humano. Mas olha, Deus, o Senhor tem espaço, sim, na minha vida. Mas junto com o espaço que eu vou dar para você, eu vou dar também as minhas vontades, eu vou estar dando a busca pelo meu sucesso, eu vou estar dando a busca pelo novo aprendizado. Então eu vivo aqui, a sua parte aqui, mas eu quero viver as outras coisas também. E hoje nós estamos vivendo isso. E um detalhe interessante, o mundo moderno ele era marcado pelo mundo de certezas, de convicções, de verdades absolutas e da razão. O mundo pós-moderno em que nós vivemos é o contrário. É o mundo das desilusões, é o mundo da melancolia, é o mundo do desespero, é o mundo da subjetividade. Então tudo isso vai influenciar... E da depressão e da sinomita de pânico. Exatamente. E detalhe, aí a gente vai chegar na questão do louvor. Porque, queira ou não, hoje, infelizmente, o Del pode falar isso com mais propriedade do que eu, tem louvores que nós cantamos hoje dentro das nossas igrejas, tocam nas rádios, nos programas e televisões, que eles são gerados, querido, dentro de uma mesa de escritório que só está preocupado com lucro. Perfeito. Só com lucro. Então a letra quer atingir o lucro. Então não é quem Deus é, é aquilo que você necessita. Então se a gente vê, pode ver os nossos louvores hoje, não tem conteúdo teológico. A maioria. É quando o homem perde a identidade dele com Deus, ele perde a vida, o sentido da vida. A democracia do iluminismo trouxe esse relativismo dos absolutos, do evangelho. E aí você vê o que o Del está falando aqui, as pessoas querendo ser Deus de si mesmo, elas caem em depressão, em pânico, elas ficam apavoradas, desesperadas, se suicidam. Como é importante você viver em Deus. Até a pessoa que não crê em Deus, mas se viveu os princípios do evangelho, ela vive saudável, porque tem verdade ali para a vida humana. Não é uma verdade religiosa que leva o cara à transcendência, é uma verdade de saúde, de qualidade. Se as pessoas entenderem isso, que a gente não está aqui pregando religião, estamos pregando aqui a qualidade de vida, a vida eterna, a reconciliação entre Deus e os homens, através do seu filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou como verdade. Então ele não é uma, nós não estamos pregando aqui um Deus de barro, um Deus de pedra, um Deus que cabe no bolso, que cabe no pescoço, que cabe na gaveta. O nosso Deus, ele removeu aquela pedra na sepultura em Jerusalém, mas ressuscitou como verdade. Por isso que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você coloca aí, nós estamos aqui no meu campo de formação da filosofia, e aí a verdade deveria ser verdade, não teria que ter verdade absoluta ou verdade relativa, a verdade é verdade. Jesus quando é questionado o que é verdade, não, não é o que é verdade. Quem é a verdade? Eu sou a verdade. Me parece essa questão que nós estamos vivendo, é que Cristo saiu do centro. em muitas igrejas e não poucas igrejas, o púlpito, o referencial, o púlpito ficou de lado. Eu não é, a música não é minha praia, mas você vai ver que muitos, em muitas igrejas e não poucas igrejas, os instrumentos musicais estão no centro. A música tem que ter a sua importância, a música é importante para Moisés, é importante para Davi, é importante para o próprio Cristo, é importante até para quem estava preso, a música é importante. Mas essa música que nós estamos vendo hoje é a música do prazer. Nada contra o prazer, o prazer também é bíblico. É, descolocou. O prazer é bíblico, só que não é só o prazer. Aí, trabalhando na linha própria Otomar de Aquino, vai dizer que os valores, é possível viver com a fé e com a razão e como Aristóteles vai propor a ideia do equilíbrio. Não vamos ficar também lá atrás no período medieval onde a igreja matou, onde o nome de Deus se matou. Mas também não vamos ficar muito lá na frente onde Deus está morto, dentro da filosofia alemã. Então, e aí, me parece a proposta aqui, é como buscar esse ponto de equilíbrio, essa ideia que nós precisamos ter, não, como diria na aula de medicina legal, uma coisa, epiderma, uma coisa razoável, mais profunda. o evangelho que nós estamos vivendo, que nós nos propomos, é um evangelho bem distante de Cristo. Cristo passa nas nossas igrejas. Cristo não, infelizmente, ele não está na nossa igreja. Ele passa de vez em quando para dar um entendimento. e às vezes está batendo e quer entrar e ninguém deixa entrar, tem isso também. Deixa tua porta de bar, deixa entrar, porque existe um, eles estão, eu vejo em alguns, não vou generalizar, porque tem muita igreja séria, nós estamos aqui com toda a seriedade, temor reverencial a Deus, mas, na massa, a gente percebe que as pessoas estão crucificando Jesus, soltando barrabás, o Jesus barrabás está solto por aí, estão liberando e crucificando o ungido de Deus, o Cristo. Mas, como diria a professora minha de história, ela falava o seguinte, heresia boa reencarna. Está reencarnando. Então, assim, está reencarnando, cara. Acho que você, se pegar a história, isso é cíclico, isso se repete o tempo todo. Você vai ver o próprio Cristo num tempo, vivendo num momento onde aqueles que eram para representar Deus e a sua palavra eram apenas um grupo religioso, preocupado apenas com a sua auto-manutenção. Não tinham nenhuma preocupação com a salvação daquelas pessoas. Então, Jesus, ele vai bater no farisaísmo, ele vai bater em todo tipo de manifestação religiosa que se afasta da verdade de Deus. Porque isso é, cara, uma tendência do coração humano. O coração humano, ele é uma fábrica de ídolos. Alguém já disse isso. E por ser uma fábrica de ídolos, você está lá fora, você tem ídolos. Deus te arranca lá de fora, você vem aqui para dentro, ele continua tentando fabricar novos ídolos, o próprio coração. Então, a gente o tempo todo tem que fazer uma auto-análise da nossa vida com Deus, da nossa relação com Deus, dos nossos ministérios, a fim de colocá-lo de novo no eixo. A fim de trazer de novo de volta Cristo para o centro do nosso ministério e da nossa vida para que a pós-modernidade não dilacere a nossa fé e a nossa forma de viver Cristo. Muito bem. Esse primeiro bloco foi para a conta. Vamos para um break, um rápido intervalo. não sai daí não que Antenados volta já, já. Estamos de volta segundo bloco do Antenados na geral com muita alegria em receber você como patrimônio da Boas Novas. Lembrando que você pode participar comigo. Telefone vai sempre aqui passar debaixo da sua telinha, manda para mim perguntas, temas, pode enviar um vídeo. visita a nossa página no Facebook, Instagram, visita também o canal que temos no YouTube. Ali, se você tiver um amigo que mora distante e não tem a Boas Novas em casa, pelo YouTube, BN Play, ele assiste ao vivo 24 horas, passa ali. Esse programa vai para lá, tem o tema dos mais diversos para abençoar a sua vida. Lembrando que você que se sente abençoado, se sente acrescentado na sua fé, você pode também ser generoso com a gente, a agência vai passar aqui, você pode semear uma oferta de amor. Lembrando aqui que nesse segundo bloco chegou um amigo meu aqui também, pegou um engarrafamento, mas está aqui para contribuir. Ele é pastor auxiliar da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, atualmente dirige a filial da Freguesia da Ilha, teólogo, bacharel, professor, escritor e conferencista, Jean Max. Bem-vindo, antena geral. Que legal, Pablo, poder estar aqui mais uma vez, é uma alegria. Pena que eu cheguei só no segundo bloco, mas eu já percebi ali fora que a bênção está nesse lugar. Está nesse lugar que o Jacob diz que Deus estava lá e ele não sabia, nós sabemos que Deus está aqui, Deus está aqui. Vamos lá, falando aqui um pouquinho sobre pós-modernidade, aí o Jorge citou aqui aquela frase de Nietzsche que Deus estava morto, vamos tocar um pouquinho sobre isso, nesse assunto, que na pós-modernidade, será que Deus morreu? Deus está morto na pós-modernidade? Porque Nietzsche, quando citou Deus está morto, ele estava falando do pai dele, do Deus do pai dele que o cristianismo do pai não era vivenciado por ele mesmo. Então, o cristianismo que o pai criou morreu junto com o dono. Será que a nossa espiritualidade que a gente tem visto por aí na maioria das vezes, será que Deus morreu? É, eu vi que foi dito que foi o Del que disse que uma boa heresia ela reencarna, né? Hoje eu estava lendo a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e ele chamou a atenção daquela questão que surgiu naquela igreja de que o Senhor já tinha vindo. A vinda do Senhor já aconteceu. E aí ele repreende essa heresia e ele chama a atenção de que esse momento vai acontecer depois que o perverso se manifestar. E ele passa a descrever o perverso e uma das coisas que ele fala sobre o perverso é que ele vai se levantar contra tudo que é adorado como Deus. Ele vai tentar roubar da mente das pessoas qualquer ideia sobre a existência de Deus. Então, apesar de que muita gente faz confusão com o que Nietzsche disse, nós temos aí principalmente nesse tempo o ressurgimento dessa filosofia, dessa maneira de viver aonde Deus precisa morrer para que os homens sejam Deus e segundo sua maneira, né? Então, esse é o perfil da pós-modernidade já era um problema em Tessalônica e é um problema que Satanás vai tentar ressurgir o tempo inteiro principalmente na hora de apresentar o perverso na hora de apresentar o seu maior representante que a gente entende que será o anticristo. Interessante também lembrando até de Gandhi Gandhi fala sobre isso, né? Crie no vosso cristianismo crie no vosso Cristo mas não crie no vosso cristianismo mas não quero o vosso cristianismo que é o Deus morto porque Deus na verdade não morre porque Deus é Deus foi criado quem é criado morre Deus não foi criado Deus é diz para Moisés isso Essa é uma frase, Pablo de quem está morto quem está morto crê que vida é morte entende? Porque Deus propõe vida e quando você tudo que você tem você é morte você rejeita a vida e você chama a vida de morte então dizer que Deus está morto na verdade é um atestado de que eu estou morto de que quem diz está morto então é totalmente o contrário Não, e tem um detalhe interessante nisso a frase de Gandhi e aí a gente traz para os nossos dias atuais que a gente tem que contextualizar tudo Gandhi é convidado a ir numa igreja e chega lá ele ouve a palavra e ele já tinha lido também que Gandhi fala o seguinte ele quando lê a Bíblia e ele fica tremendamente impactado com o sermão da montanha que ele fala assim olha se todas as escrituras sagradas se perdessem e sobrasse apenas a porção do sermão da montanha nada teria se perdido e aí ele vai na igreja assiste o culto bonitinho e o que ele vê é o seguinte tudo que foi pregado lá aqueles que se diziam ser os representantes de Deus ou o rosto de Deus porque ninguém vê Deus nós somos o rosto de Deus quando nós estamos dentro da vontade dele então ele fala peraí se vocês que pregam liberdade amor compreensão e você está você está escravizando o meu povo cara que Deus é esse que vocês estão pregando aí então peraí eu quero o seu Cristo o seu cristianismo eu não quero então hoje traz para os dias atuais olha para o discurso da igreja nos dias atuais a gente prega um amor que muitas vezes nós não temos para dar quando eu estou falando nós estou generalizando o cristianismo pregamos uma santidade que nós não vivemos então onde está o nosso rosto de Deus ou onde nós estamos de fato revelando Deus para a sociedade nós falamos aqui hoje da superficialidade nós falamos aqui que a espiritualidade hoje está baseada no bem estar de cada um e aí eu pego um dos papas da espiritualidade hoje na sociedade contemporânea que chama-se Dalai Lama que fez um baita de um livro chamado Ética para o Novo Milênio e quando ele fala sobre espiritualidade quando pergunta para ele o que é espiritualidade ele fala espiritualidade é aquilo que gera no ser humano uma mudança interior será que hoje as nossas igrejas estão gerando na sua membresia uma mudança interior uma metamorfose ou será que a coisa está na superficialidade está arranhando dentro desse ponto bem colocado a questão da superficialidade você vê como vai iniciar os nossos cultos como são nossos cultos como terminam nossos cultos a angústia não sai do povo ela fica afastada ou talvez até na porta da igreja nas músicas nas músicas elas eu não consigo cantar estou triste eu não estou triste eu não vou cantar que eu estou triste eu não estou triste esse sentimento de angústia como você falou ela aparece na teologia aparece nas pregações e se nós fôssemos aqui trabalhar essa pós-modernidade os próprios suicídios que se tornaram uma realidade até mesmo dentro dos nossos arraiales não está distante de nós não está distante dos púlpitos então essa angústia e volta a questão da verdade essa verdade que distancia de nós eu acho que não deveria ter verdade absoluta nem relativa deveria ser a verdade e que nós conseguíssemos nos sustentar com a verdade mas volta a ideia dessa angústia que vai aparecer lá em Radega e que é teólogo mas o nosso Cristo o Cristo que nós pregamos hoje não nos sustenta nem do púlpito nós vamos ter pastores angustiados pastores que largam o ministério pela primeira dificuldade que enfrenta pela primeira oposição que enfrenta na sua igreja ela abandona o ministério quando não está abandonando a própria família então essa pós-modernidade ela era interessante e desafiadora porque nós não temos em nenhum momento na Bíblia de Gênesis no Apocalipse momento que nós vamos ter facilidade mas é interessante como a própria liderança de hoje ela insiste em viver de forma artificial um cristianismo artificial e a ética da estética aquilo que diz que é exatamente o império do efêmero as pessoas estão vivendo pelas interficialidades a história do do politicamente correto a igreja está cheia eu estou batizando está tudo bem como na verdade não é só isso o evangelho não pode ser só isso o evangelho não deve ser só isso nenhum detalhe né pastor Jorge hoje os ministérios são medidas os ministérios de sucesso é aquele que está em 3, 5 mil membros de um pastor que não tem nenhum relacionamento com a sua ovelha nenhum não sabe nem o nome nem onde mora nem onde mora não conversa ele simplesmente vai lá prega geralmente é um louvor excepcional hiper profissional que o cara sai da pregação se sentindo leve bem e solto mas que querido os problemas estão aí diante da nossa realidade eu tive uma experiência com essa questão do confronto da superficialidade que a igreja oferece hoje quando eu estava coordenando o ar livre você deve ter uns 12 anos atrás na praça lá do cocotá na ilha do governador e pregando a palavra conduzindo ali o ar livre eu percebi um hippie bem atento a mensagem né nós fizemos o apelo algumas pessoas aceitaram Jesus mas ele não se moveu ele ficou lá e eu deixei uma pessoa conduzindo aquele momento e fui pessoalmente falar com esse hippie e aí eu disse pra ele convidei ele pra entregar a vida a Jesus e ele falou assim pra mim falou assim amigo gostei de você e gostei do que você disse mas eu não vou me juntar a vocês não e eu tentei insistir ele falou assim não vou me juntar a vocês porque vocês não acreditam no que vocês pregam aí eu fiquei irritado eu falei assim como é que você me fala um negócio desse você acha que eu tô aqui debaixo desse sol por quê você acha que eu não acredito ele falou você não é daquela igreja que tem mil pessoas eu falei sou por que só tem seis aqui na rua se vocês acreditassem no que vocês pregam tava todos os mil aqui fora falando porque o que você disse é tão importante que todo mundo devia ver o que você tá falando aí desculpa eu vou ficar aqui eu tô na rua tô com os meus objetos aqui porque eu acredito no que eu faço vocês não acreditam eu fiquei envergonhado disso aí porque realmente esse é um perfil você falou a questão do efêmero esse é um perfil as pessoas hoje elas não servem mais a Deus elas querem se servir de Deus esse é o papel de quase todo evangélico hoje e a nossa mensagem fortalece Deus garçom exatamente a nossa mensagem fortalece essa ideia e de uma certa forma até o convite pra salvação ele está enfraquecido porque a pessoa ela é convidada a base do apelo mesmo é quase que uma venda de um produto falso deixa eu ela vem ela vem na força uma pressão emocional psicológica pra pessoa se juntar a nós não entregar a vida a Jesus me permita vocês citam a experiência me permita contar a minha experiência quando da minha conversão eu venho de família ruim família de briga meu pai abandonou minha mãe ainda quando eu tinha um ano e pouco então eu tive vários pais mas dentro da igreja enquanto pai eu não me lembro de um pai que eu tive de vários pais que eu tive um falar que me amava há 40 anos atrás quando eu cheguei numa igreja um homem eu estava com 17 anos um homem olhou pra mim e disse eu te amo eu levei um susto porque eu não sabia o que era isso mas aquele homem me mostrou Jesus quando ele disse que me amava então esse relacionamento que nós temos hoje dentro das nossas igrejas e que nós estamos com pressa o nosso evangelho hoje é de com pressa nós já vamos para o culto para a escola dominical com pressa já saímos de casa com pressa vamos para a escola dominical com pressa saímos da igreja com pressa e vamos voltar com pressa para o culto à noite porque na segunda-feira nós temos pressa você vê aqui o Jean chegou agora dado o problema do trânsito o Rio de Janeiro a capital nós estamos fazendo estrada para ir com pressa nós estamos com pressa nós temos pressa e aí a pergunta é para que pressa para ter pressa porque a morte está perto da gente e essa pressa está dentro das nossas igrejas qual é a própria se nós fossemos falar de família a superficialidade qual de nós marido gastamos dez minutos para conversar com as nossas esposas qual de nós pastores que tiramos dez minutos para conversar com as nossas ovelhas e aí você vai entender por que Jesus não é mais importante olha a perguntinha aqui podemos dizer que hoje existe um vazio existencial quanto a nossa espiritualidade se existe como preencher esse vazio como se encher de uma espiritualidade saudável de qualidade o que a gente vinha falando no primeiro bloco o pastor falou ali sobre essa questão da angústia que não sai é por causa da falsa promessa a falsa promessa ela 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 a angústia só que a promessa verdadeira é para um reino que não é desse mundo né que no que não é divisível a aparência e a falsa promessa é por aqui e por agora né é um Cristo do instantâneo do momento como o pastor disse ali para fazer jus a essa pressa né para responder a essa pressa que a gente tem então isso vai vai gerando em nós uma 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 angústia cara ao invés de melhorar piora porque o cara pensa assim pô cara eu larguei tudo e fui para a igreja pô e não consegui eu não consegui atender isso e o cara fica angustiado aí o cara tem síndrome do pânico por exemplo existem vários pastores se suicidando é alguns deles não todos mas alguns deles tiveram outros pastores que prometeram um ministério de sucesso para eles que prometeram uma carreira brilhante né o pastor olha e vê cara aquele cara ali todo mundo presta atenção dele no domingo é ele sai reverenciado por todos ele fala na televisão ele fala na rádio ele é um cara de sucesso ele tem um bom carro tem uma boa casa aí ele vai para um campo que não permite isso para ele e não tem estrutura nenhuma denominacional para isso ele começa a sofrer ele começa a sofrer ele começa a sofrer ele começa a sofrer e a falsa promessa vai gerando angústia vai gerando angústia vai gerando angústia e esse cara desiste e esse cara fracassa acaba por atentar contra a própria vida e uma série de outras questões que as falsas promessas trazem que destroem eu acho que o foco da igreja deve ser um retorno àquilo que Cristo promete um retorno àquilo que Jesus diz eu queria ouvir dos pastores também essa resposta muito boa colocada pelo Del só que vou prestar para um break no próximo bloco vocês vão ouvir a resposta dos pastores sobre a espiritualidade vazia e como preencher a nossa espiritualidade como preencher o vazio existencial não sai daí que Antenados volta já já estamos de volta no terceiro bloco do Antenados na geral que Deus abençoe sua vida te guarde que Deus dê saúde preserve sua fé abençoe seus filhos todo o seu trabalho aonde você for que você possa ser sal e luz nessa terra esperança para esse mundo que você possa ser resposta de oração isso aí se você quer ver o mundo mudado seja a transformação que você quer ver nesse mundo vamos lá dando continuidade aqui o Del respondeu muito bem falando aqui no último falamos no último bloco sobre existência vazio existencial quanto a nossa espiritualidade a pergunta é existe um vazio existencial na nossa espiritualidade se existe como preencher esse vazio existencial eu vou caminho novamente para a filosofia quando nós temos a fenomenologia o retorno da coisa em si me parece o que está escrito na questão voltar ao primeiro amor e aí a ideia qual é o primeiro amor da igreja são os bens materiais são os luxos são os grandes tempos são os grandes ar-condicionados qual é o primeiro amor da igreja nós vamos entender o que é a cruz aquela cruz em que nosso senhor eu gosto quando o Paulo diz o amor de Cristo constrange mas esse amor não está mais constrangendo me parece o amor de Cristo hoje é pouco para o nosso evangelho que nós estamos vivendo hoje nós precisamos do carro precisamos do emprego precisamos de concurso público precisamos da vassoura ungida da coisa ungida e tanta ungida e nós não nos ungimos do senhor isso é interessante porque essa espiritualidade egoísta que a pessoa acaba alimentando dando comida que alimenta o diabo na verdade o diabo humano o cara fica desumanizado ele para de pensar no outro sendo que o culto a Deus e a verdadeira espiritualidade é manifestado no próximo isso que é importante a gente entender que Deus quer ser amado no outro quando eu deixo de amar o meu irmão eu dou até voz para Sartre quando diz que o inferno é o outro e parece que há uma guerra entre humanos quando na verdade o inferno não é o outro o outro é a oportunidade de ocultuar a Deus porque se eu alimentar dar comida para o necessitado eu estou fazendo para Cristo mas esse evangelho do eu lá do cartesiano desse eu doentinho do eu que é fraco porque como você coloca o outro é muito importante para mim e Deus se faz no outro também Deus se revela em mim mas se revela também no outro e o cristianismo o potencial do cristianismo foi quando a igreja começou a interagir a igreja chegou onde chegou por causa do que você coloca aí você vê que até as canções é contra o outro quem é o inimigo? é o outro o inimigo nunca se revelou eu acho que esse vazio ele está está bem evidenciado justamente na falta de mordomia que os crentes apresentam hoje na sua fé não há mordomia não há interesse pelo serviço e muitos que servem servem com com outros propósitos eu estava vindo para cá e eu vi um vídeo não sei se ela é uma blogueira mas é uma irmã em Cristo que ela declara o seguinte eu experimentei a possessão demoníaca depois de convertida depois que me tornei cristã então ela teve uma experiência onde ela achou que entregou a vida a Jesus e tempos depois se viu possessa né por um demônio ela teve essa experiência da possessão então o que foi a fé que ela desenvolveu não foi uma fé de profundidade não foi uma fé de intimidade uma adesão à igreja adesão ao cristianismo não ao evangelho então a gente percebe hoje que não há cura nós estamos vivendo aquele momento que o profeta disse ó os profetas dizem que a paz a segurança eles curam falsamente a ferida do meu povo então as pessoas elas não vivem mudança de nenhuma ordem entendeu as vezes no máximo uma mudança social pelo convívio por pessoas com interesses melhores do que aquele que ela tinha antes mas não passa dessa superficialidade nós precisamos apresentar a única receita para curar esse problema que é a verdade tem que entender que adesão é uma coisa conversão é outra é outra não e dentro do que você falou eu nunca me esqueço da conversão do meu tio eu nunca falei de Jesus para ele e uma vez ele virou e falou me leva na sua igreja eu falei na minha igreja ele falou cara há dois anos eu te conheci você é como um filho para mim quem era o Alexandre o Alexandre que eu vejo hoje quem é esse Jesus que fez isso na tua vida eu quero também a única coisa que eu falei para ele foi o seguinte na época eu estava na metodista lá é muito barulho meu baterista parece estar tocando com a perna de três eu vou te levar para a Batista estava demorando estava demorando estava demorando estava demorando chegarmos de Batista vou te levar para a Batista mas assim quando a gente apresenta a verdade a pessoa nós estamos dando a ela a oportunidade de conhecer uma vida espiritual verdadeira real porque eu estava ouvindo um camarada falando que apresentar a verdade é provocar uma revolução uma revolução porque a verdadeira revolução ela vem pela apresentação pela pela exposição da verdade por isso que muita gente vê Jesus como um revolucionário é subversivo entendeu por quê? porque ele vem e quebra todo o sistema porque a gente constrói tudo em cima da mentira ele vem e apresenta a verdade isso muda tudo o Ricardo Ricardo Barbosa livro Caminho do Coração Caminho do Coração que livraço e ele tem todo o crente devia ler esse livro e tem um tem um tópico nesse livro que ele fala sobre a redescoberta do pai a redescoberta do pai e ele trabalha esse texto de uma maneira linda que ele diz que a primeira tentação do demônio a Cristo não foi para transformar pedra em pão foi para fazer com que Cristo não se sentisse filho se és filho de Deus tá entendendo? olha dúvida gerando dúvida se és filho de Deus exatamente então a grande questão nossa acho que nós precisarmos também hoje resgatar essa dimensão de filho a gente hoje está resgatando a dimensão do filho né tudo que acontece de bom na nossa vida a gente fala o quê? eu sou filho do rei eu sou filho do rei acho que a gente precisa da conversão paulina também importa que tu saiba o que é sofrer pelo meu nome eu acho que essa questão que o Pablo falou da como é que é a pergunta que você fez vazio existencial perdão é aquilo que a gente cara é aquele aquele leitinho sabe que a gente às vezes esquece que ele é tão poderoso né por exemplo quando um casal vem até mim eu tenho falar que está com problema de casamento eu tenho a tentação de demonstrar ferramentas do meu conhecimento da minha sabedoria de tudo aquilo que eu adquiri para poder parecer um grande homem para eles e resolver o problema do casamento deles ao invés de dar só Jesus para eles ao invés de oferecer só Cristo para eles então isso é uma tentação cara para o cara que está à frente de uma igreja oferecer outra coisa que não Jesus pináculo do templo para resolver os problemas da igreja entende e a igreja não precisa de nada mais até mesmo os dons são para que Cristo seja exaltado então se você não der Cristo se você der outra coisa se você ceder essa tentação isso vai tirar aquilo que pode curar o vazio existencial das pessoas que só é Jesus Cristo filho de Deus se você der ele as pessoas vão ter o vazio existencial dela curado dentro do que você colocou e pegando voltando aqui um gancho que o Jean deixou na questão da superficialidade e como fazer e eu gosto da carta de Paulo e os filhos pensam é uma carta interessante que é uma carta de gratidão e Paulo destaca aquela igreja como uma mega igreja uma baita de uma igreja uma igreja que o abençoou uma igreja que foi com ele nas lutas enfim mas Paulo fala tem um problema com vocês há duas irmãs aí que estão se entendendo e a igreja infelizmente ela vai se deteriorando por questão de relacionamento e é interessante eu tenho eu fiz 32 anos como pastor agora dia 3 de fevereiro e o que mais afasta os membros da igreja são relacionamentos e às vezes pessoas antigas da igreja que deveriam ser benção e acabam sendo maldição pessoas que conseguem ter intriga por coisas bobas eu não sei deveriam ser os exemplos deveriam ser e essas pessoas são na liderança de nossas igrejas eu me lembro de uma eu me lembro de uma quando eu fui eu estava perdão eu estava não pude na nossa igreja eu estava de serviço aquele dia e precisei de uma igreja eu já pastor eu cheguei na igreja acertei na igreja acertei na igreja acabou o culto ninguém falou comigo minto um novo convertido veio perguntar quem eu era nem o pastor da igreja nenhuma liderança veio saber se eu fosse assaltar a igreja teria assaltado ninguém só o novo convertido ia ficar preocupado quer dizer que relacionamento que nós estamos dentro a pessoa que entra no santuário não é notada olha que eu tenho 1,83 cara eu fiz um comentário desse num outro debate que os crentes eles em geral pelo menos é essa queixa de muitos pastores eles vão piorando com o passar dos anos em vez de melhorar é a vereda do justo é como a luz da aurora mas eles vão piorando e os pastores costumam dizer assim olha eu não tenho problema com o novo convertido eu tenho problema com o crente antigo e principalmente com os obreiros e uma vez numa discussão sobre esse assunto entre pastores quando foi me dada a oportunidade de falar eu disse bom se os crentes antigos que estão me ouvindo no púlpito todo dia que são os meus discípulos vamos dizer assim eles são piores do que os novos que Deus acabou de trazer é porque o que eu estou fazendo no altar em vez de ajudar está prejudicando e eu estou estragando as pessoas com o que eu anuncio em cima desse altar então na realidade nós temos que revisar o que pregamos o Theo disse aqui a gente tem que apresentar Jesus e a gente está apresentando muito de nós e o que a gente tem para apresentar de nós não melhora as pessoas só estraga elas Jesus Cristo não é o outro que também tem os outros Jesus e esse crucificado e tem mais um detalhe como os megas pastores e as megas igrejas é um modelo de sucesso muitas vezes e isso acontece em muitos ministérios você larga a sua fidelidade para com o Senhor porque não vê o seu rebanho crescer como o outro cresce e você deixa a verdade de lado e adota aquele modelo de pregação negocia né é a covardia de Jeremias 530 ele falou assim eles pregam a mentira porque é o que o povo quer ouvir e o próprio povo de certa forma pede isso a gente está voltando lá para Isaías 30 porque se ele prefere o cara que está enganando exatamente ele pede que os fiéis se mudem eu nunca me esqueço fui pastor de uma igreja e o culto sempre quem me conhece pautado na palavra dentro da palavra porque o que cura é a palavra o que salva é a palavra tudo está na palavra não há nada que possa ser feito fora da palavra porque o próprio Jesus Cristo é a palavra e estamos lá pregando e aí um amigo meu Pentecostal me chamou para pregar na igreja dele tive com ele num evento na sociedade bíblica do Brasil ele rapaz poxa tu não é amigo do meu irmão prega lá na minha igreja não prego sim e era um culto de cura de manifestação de tudo e lá na minha igreja não tinha essas questões era a pregação da palavra e eu sentei lá atrás e aí quando eu vou para o púlpito a igreja cheia mas boa parte da membresia que estava lá era o pessoal que estava lá da igreja né lá da igreja e aí ficaram parados olhando e eu falei pô gente tem alguma coisa errada eu prego alguma coisa errada não pastor a gente queria mais o fogo a gente queria mais sabe e eu fiquei e o próprio a própria a própria liturgia daquele culto se é que poderia chamar aquilo de liturgia poderia ter a presença de tudo menos de Deus naquele lugar e aí foi dentro do que você falou daqui a pouco deixa eu só lhe fazer uma pergunta então eu não sou conta não e eu não sou contra manifestação de dons não porque a minha esposa né não eu ia lhe perguntar outra coisa o senhor saiu dali tentado a aplicar qualquer mudança de maneira nenhuma eu sempre eu sempre falo dentro dos problemas que eu passo se a gente não tiver muita convicção moral e de chamado exatamente só que aí tem um detalhe né pelo menos eu creio assim eu acredito piamente no céu que Jesus foi preparar um lugar e eu quero entrar pela porta da frente maravilha vamos pensar pronto vamos um rápido intervalo finalizar com chave de ouro aqui você que está assistindo crescendo sendo abençoado pelos pastores não sai não tenados volta já já com muita alegria estamos de volta no quarto e último bloco falando sobre espiritualidade pós-moderna como é que está a sua espiritualidade como é que está a sua vida de oração de leitura da palavra sua vida em relação ao próximo queremos uma espiritualidade sadia equilibrada é essa a intenção do nosso programa aqui de hoje é fazer com que você cresça na graça e no conhecimento pastores mais uma perguntinha aqui para vocês o que a palavra nos fala sobre uma verdadeira espiritualidade e como devemos construir essa espiritualidade durante nossa caminhada eu gostaria de lembrar José José no Egito o José do Egito mesmo longe de casa Deus era com ele e ele era com Deus então a igreja a igreja insiste afastar Deus da igreja então eu estava querendo dar um exemplo aqui uma vez eu tive que fazer uma corrida era de 1500 metros e eu corri acelerado para ser o primeiro e eu cheguei por último a vida não é correria a vida é saber andar não adianta como diz lá mas não eram muitos que estavam conosco o evangelho não pode ser não deve ser de correria e sim de equilíbrio ainda que seja essa busca uma busca santa não uma busca de doença e ainda foi colocada aqui essa essa cobrança que é imposta a nossos pastores não que a gente vai defender mediocridade igreja de bancos vazios isso também não mostra espiritualidade os bancos vazios também não demonstram espiritualidade muito pelo contrário pode demonstrar doença e nós pastores achar que aquilo ali é normal porque vai ter dificuldade e concordar com os bancos vazios se nós se nos assusta que essa cobrança da igreja está super lotada mas também nós deveríamos cobrar os bancos vazios a espiritualidade sadia a luz da palavra de Deus vem pelo conhecimento da verdade não tem outra porta porque a espiritualidade sadia é aquela que fez de mim uma pessoa curada liberta e a bíblia diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará nesse domingo agora ministrei sobre o batismo de João fiz um estudo um pouco mais profundo sobre o assunto e eu disse que as pessoas iam a João de todas as cidades nas circos vizinhas ao Jordão para encontrar ele no deserto e serem batizadas por ele e vem um detalhe no versículo que diz confessão dos seus pecados e eu ilustrei eu disse eu imagino que era mais ou menos assim a pessoa chegava numa fila indiana na margem do Jordão e dizia para João eu estou aqui para ser batizado mas por que você quer ser batizado eu quero ser batizado porque eu sou pecador reconhece a sua necessidade o médico vem para o doente eu sou pecador estou arrependido dos meus pecados porque essa é a marca do batismo dele e confessava mas de que pecado você está falando então o que acontece hoje é que as pessoas se agregam à igreja e não deixaram do lado de fora do rio antes do batismo as mazelas que fizeram ela vir a Cristo elas querem só uma mudança social ela quer que o senhor dê um shazam ali e resolva os seus problemas mas na verdade a gente vê na palavra que ele veio libertar o homem dos seus pecados essa é a declaração de Gabriel a Maria ele salvará o seu povo dos seus pecados então nós temos que descobrir isso que existe o céu nos esperando e que essa é a promessa que ele nos fez a vida eterna muito bem obrigado pastores obrigado o programa foi uma benção tenho certeza que você que está na sua casa também foi muito abençoado assim como eu que Deus abençoe a sua vida que ele te guarde fica por aqui a reunião o antenados acabou hoje mas o teu culto na sua casa continua um beijo grande a todo o Brasil e como sempre até a próxima vamos lá woohoo like a newborn baby laying in the arms of a mother and like a cool window and in the middle of a burning summer that's how I feel and I think of you when I look at you all I wanna do is be with you I wrote this song cause I wanna tell you I never know that I'm like this I don't know 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 I don't know